Vou começar pela ganache, que é pra dar tempo dela esfriando enquanto a gente faz o restante, tá? Aqui eu tenho chocolate, são 250 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. Pode usar o chocolate que você quiser, aqui eu tô usando o chocolate ao leite, mas se você gostar, pode ser o meio amargo também. Mistura bem rapidinho e leva no micro-ondas de 30 em 30 segundos até isso aqui derreter. Prontinho. Bem rapidinho, gente, olha, dois tempos de 30 segundos e tá pronto. Agora eu vou deixar ele descansando aqui do ladinho enquanto a gente faz o creme. Aqui no liquidificador eu vou colocar a água, uma xícara de água, a minha medida de xícara aqui pra toda receita é de 240 ml. Um pacote de 12 gramas de gelatina incolor, opa, incolor não, de maracujá, ó, quase falei errado. E vou deixar isso aqui bater até dissolver completamente essa gelatina. Prontinho, dissolvemos essa gelatina e agora eu vou acrescentar nela o meu maracujá. Aqui eu tenho a polpa de um maracujá. Tenho também o leite em pó, são duas xícaras de leite em pó. E o creme de leite. Duas caixinhas aqui, olha, de 200 gramas cada uma, 400 gramas no total. Colocar devagarzinho pra não fazer bagunça. Agora a gente vai bater isso daqui muito bem até ficar completamente misturado. Prontinho. Agora a gente vai aqui, olha, com as costas da colher, só fazer uma graça aqui, olha, na lateral da nossa travessa pra deixar ela bem bonitona. Tá vendo que o nosso ganache ainda tá um pouquinho molinho, mas é porque ele ainda não teve tempo de descanso depois e ele vai ficar bem durinho e firme, tá? Ó, vou fazer isso por toda a nossa travessa. Agora a gente vem com esse creme que acabamos de bater. Olha como que ele fica bem bonito. Gente, isso aqui rende muito, tá? Olha a travessona que a gente tá fazendo e o melhor. Não leva leite condensado. E agora com esse chocolate a gente vai fazer assim, olha, vai colocar ele aqui, mas a gente não vai botar aqui por cima direto assim, olha, a gente não vai fazer uma camada. A gente vai dar uma intercalada nele lá por dentro. Então pode colocar aí bastante chocolate. E agora a gente vai dar aquela mesclada aqui dentro, olha. Vamos fazendo assim com toda essa sobremesa. Prontinho, olha, ela fica bem legal. E agora sim a gente vai levar pra geladeira. Prontinho, geladinha. Agora a gente vai tirar aquele pedaço. Olha isso, gente, que delícia. Fala sério. Essa sobremesa maravilhosa de chocolate dá ou não dá água na boca. Agora eu vou tirar um pedacinho aqui no prato pra te mostrar. Faz essa delícia aqui e me fala se é bom demais ou não é. E não se esquece. A gente sonha, mas é Deus que realiza. Então, eu vou tirar um pedacinho aqui no prato pra te mostrar.